Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017 e comigo aqui que vos fala, Sidney. Olha só, nesta aula eu quero mostrar para você uma etapa bem importante, bem interessante, que poucos editores às vezes editam há muito tempo, mas não sabem que você pode trabalhar assim mais organizado. Então aqui nós temos a nossa área de project, ok? Onde nós importamos, então, tanto no modo lista como no modo miniaturas, as pastinhas, né? As pastas e os arquivos que nós vamos usar, então, dentro aqui do nosso processo de edição. Por padrão, a nossa área de project, ela vem assim, ela vem, como eu falei agora, ou no modo lista, onde mostra o nome do arquivo, mostra algumas informações de metadados, que a gente chama, ou no modo miniaturas, onde ele mostra apenas, então, a pastinha, e depois da pastinha ele mostra, então, os arquivos que você tem lá dentro também, ou no modo lista metadados, ou no modo miniaturas para você, para você, a partir daqui, dar dois cliques, vir para cá e começar a edição. Certo, eu quero te falar um pouquinho sobre essa janela aqui de project, tá? Pois bem, além de você saber que você pode, então, o modo lista, o modo miniaturas, você pode criar pastas aqui dentro, new bin, você pode buscar, né? Que vem aqui assim, olha, eu quero procurar, por exemplo, sei lá, deixa eu colocar aqui, digamos aqui, eu quero procurar uma pastinha chamada, tudo que tiver nome de Daniel, ok? Se eu colocar o modo lista aqui, ó, ele achou dentro da pasta homenagem, um arquivo chamado Daniel Augustinho, outro aqui, chama Monique Daniel Eu. Então, tudo que tiver aquele nome, ele vai chamar. Então, você pode pesquisar, ok? Então, é uma forma interessante. Agora, o seguinte, ó, aqui no nosso painelzinho, aqui nesse modo lista, clicamos aqui, e aqui no painel group, nós vamos maximizar. Então, ele trouxe para cá, ele a maximizou, então a timeline, monitorzinho de preview foi embora. Para que eu possa mostrar para você algumas opções aqui. Por padrão, ele vem assim, tá? Ele vem, então, o name, certo? Ele vem aqui, ó, um labelzinho aqui, certo? Que é a cor que nós temos aqui. Aí mostra o nome do arquivo, nós temos a taxa de 4 por segundo, nós temos o ponto inicial, nós temos o ponto médio, nós temos, aliás, o ponto final, media end. Nós temos a duração da mídia. Aí nós temos aqui o vídeo inicial point, vídeo saída point. Nós temos a duração do vídeo, que é diferente. Nós temos vídeos e informações, que é o tamanho do vídeo. Informações de áudio, ok? E já temos mais algumas informaçõeszinhas aqui, olha. Ó, good e height, que está oculto. Deixa eu mostrar para você, como é que, primeiramente, você pode personalizar isso, tá? Em qualquer um desses menuzinhos que você tem aqui, olha, você dá o botão direito do mouse, hein? Agora pegamos aqui metadado e display. Então, vamos configurar os nossos metadados. Então, aqui nós temos vários metadados, inclusive de outros programas, aqui, ok? Mas eu vou te mostrar aqui, por exemplo, do Premiere, que a gente considera importante. Então, aqui está aparecendo as informações, então, de label, ok? O que é o label aqui? Se você dá um ok aqui, pode ver que ele saiu fora. Aquela caixinha da frente ali, que é a nossa, que é a corzinha. Então, a gente pode deixar ou não. Nós temos o Media Type, que é o tipo de mídia que está desabilitado. Nós temos o Frame Rate, que é o que está aparecendo aqui, que é a taxa de quadros por segundo, ou no caso do áudio, a taxa em HHz. Aqui aparece o início da mídia, Media Start, Media End, duração da mídia, vídeo in point, vídeo out point, vídeo saída, vídeo entrada, duração do vídeo. Você também poderia colocar aqui, áudio in point, áudio out point, para você, quando tiver uma marcação lá do input e output, você tem a marcação também. Duração do áudio. Vamos ver aqui, que é mais interessante, informação de vídeo, vídeo info. Aqui, olha, aqui aparece as informações, ok? Nas informações do vídeo, aqui aparece, informação de vídeo, que é a resolução do vídeo, né? E as informações de áudio. Então, vídeo info e áudio info. As informações estão aparecendo. Isso aqui é interessante, ó. Vídeo, usage, áudio usage, para ver se esses vídeos e áudios foram utilizados ou não. Vai ver quantas vezes foram utilizados, ok? Deixa eu ver aqui, ó. Good Rádio, você pode marcar os clipes de mídia que você acha interessante, os que você não acha interessante. Tem várias informações aqui, mas depende de cada informação de vídeo codec, se você quer marcar, se aquele vídeo tem algum codec específico, ok? Geralmente, do Premiere, aqui, são as informações que eu acho mais interessantes, tá? Nós temos muitas informações aqui, mas eu vou te mostrar realmente as do Premiere. Vou dar um OK. E aí está. Então, por exemplo, aqui aparece, olha. Então, o nome, veja que eu tirei o label fora lá, que não me interessa, o que me interessa é o nome do arquivo. Frame rate, a taxa em quadros por segundo. Media start, media end, então, quando começa, duração da mídia. E aqui, então, nós temos informações de vídeo duração, áudio in point, áudio out to point, se tiver marcação, informações de vídeo, informações de áudio, aqui aparece quantas vezes foi utilizado, por exemplo, aquele arquivo de mídia. Então, esse aqui foi usado, por exemplo, três vezes, esse color mate, que é um fundo branco, foi utilizado oito vezes, esse título foi usado uma vez, e essa trilha, essa informação de vídeo, aliás, foi usado duas vezes. E no caso do áudio, a música foi usado uma vez, áudio users. Então, olha só que interessante que é, aqui nós temos, então, a informação de goods, goods e ride, então, tu pode marcar, por exemplo, digamos, ah, esse arquivo aqui, eu acho que ele é muito importante. Então, ele é mais importante, digamos isso aqui, tu pode entrar, por exemplo, na pastinha aqui de câmera, tu pode colocar, esse aqui é bom, claro que você vai assistir um por um, esse aqui é bom, esse aqui é bom, digamos que, esse aqui, não é bom, então, tu vai marcar um hide, então, ó, vendo que ele, que ele tirou fora, olha, ele vai tirando fora, tá? Por quê? Porque você ocultou ele, você deixou aquele arquivo oculto. E olha só, o interessante, quando você marca esses hide aqui, ó, você clica num espaço vazio aqui, qualquer lugar, no botão direito, aí vem aqui, ó, ver hide, daí ele habilita todos os arquivos ocultos. Mas por que que eu vou fazer isso então, Cid? Se você tem arquivos aqui, que por exemplo, que você assistiu antes, ao invés de você apagar esse arquivo, e digamos, ter que usar, depois de novo, ter que ir lá buscar, então você deixa eles aqui, e apenas deixa a opção hiding, invisível. Aí você vai ocultar eles, para não ficar, digamos, aquela montoeira de arquivos que você acha que ele vai utilizar aparecendo, ocupando espaço aqui na sua área de project. Aí quando você quer buscar, ah, eu quero ver os arquivos ocultos, vem aqui, manda ver os arquivos ocultos, ele vai aparecer para você quais os arquivos ocultos que você deixou invisível, porque você achava que não precisava. Essa é a diferença aqui, ok? Dessas duas opções. Aqui é o seguinte, você pode, nessas áreas aqui, você pode colocar, tu pode colocar, type name, tu pode colocar, tu pode colocar uma descrição, então é como se fosse, por exemplo, um comentário, é um comentário, descrição, ah, esse vídeo aqui, por exemplo, esse vídeo aqui, se refere a mãe do homenageado, aqui, mãe do homenageado, aqui, irmã do homenageado, aqui é o pai do homenageado, então tu pode colocar nos comentários, certo? Então, essas são as informações, proscrição, as informações aqui, de metadados, que a gente chama, então você vai escolher aqui, quais informações que você mais utiliza. Agora, o seguinte, dentro desses modos de miniatura aqui, deixa eu entrar na pastinha, por exemplo, câmera, ok? Aqui, câmera, 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 e aqui dentro também, eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou dar um preview area, pra aparecer também aqui, preview area. Você sabe que aqui, e aqui também agora está aparecendo, nós temos esse monitorzinho aqui em cima, ok? Esse monitorzinho aqui, é um, como é que chama? Um tumb, ó, um ícone do que está aqui. Você pode dar um playzinho por aqui, assistir tudo que está lá dentro, correto? Então, pode, digamos que você queira, que a melhor cena pra você colocar lá, seria essa aqui, então você aperta a fotinho aqui, ó, e pronto, ele trocou, agora a melhor cena está aquela lá. Então, você pode fazer, digamos aqui, olha, vendo aqui? Ó, a melhor cena, eu quero ele com a mão, com o dedo na boca aqui, ó, então eu vou dar um, com a câmerazinho aqui, ó, ele vai trocar, poster frame, agora vai, sempre que você buscar essa cena, vai estar com a mão na boca. Então, tu pode trocar, digamos assim, um ícone de miniatura, certo? Além de você poder assistir, aqui, aqui dentro também tu pode assistir, e aqui dentro, você pode fazer o mark in, mark out, você sabe que essa aqui são os arquivos de mídia utilizados, nós já vimos isso aqui, quando está essa marcação em azul, ok? Então, digamos que aqui assim, sei lá, eu quero daqui em diante, então tu pode dar o mark in, e o mark out, já pode fazer a marcação aqui dentro também, quando der dois cliques, aquela marcação já vai estar aqui. Ok? Então, são informações de metadados, que você pode trabalhar melhor, aqui dentro, para você se organizar, e depois na hora de editar, você saber facilmente, ou você poder se organizar mais facilmente. Isso aí, então, nós já estamos na reta final, aqui do nosso curso de Adobe Premiere, vejo você agora, no nosso próximo tutorial. tchau.